Dispensa a leitura da área da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, aparecer, discutir e votar proposições da comissão. Tem convite? Então deixa... A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. Oficio da Comissão de Agricultura e Água e Indústria, convidando para a audiência pública em Paracatu, dia 30 de novembro, às 10 horas, para debater questões afetas à fiscalização ambiental em propriedades e empreendimentos rurais noroeste de Minas e às constantes interrupções de energia elétrica no município. Em meio do senhor Carlos Eduardo Tolentino, solicitando uma visita técnica ao bairro Vale do Sereno, em Nova Lima, para averiguar o lançamento de esgoto no córrego Estrangulados, posto da ETE do Vale dos Cristais. Em meio da senhora Adriana Araújo, solicita que fossem incluídos, convidados para participar do debate da audiência que debateu a importância dos eventos da equipe em Minas Gerais. Oficio do Sindicema. Solicitando a realização de audiência pública para debater a convocação dos veteranos do Corpo Bombeiro de Minas Gerais para atuarem na coordenação do pré-incêndio IEF, implementação de sistema meio ambiente, sistema do governo de Minas. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento 5.727.223, deputada Beatriz Serquisa Bela Gonçalves, deputada que subscreve, requer, nos termos do artigo 100 de regimento interno, seja realizado visita ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artigo de Minas Gerais, município de Belo Horizonte, para julgar condições de tombamento integral da Serra da Moeda. Requerimento de comissão 5.476.223, deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer nos termos regimentais, realização de audiência pública, tendo como convidados a NTT, com a finalidade de esclarecer critérios usados e valores aplicados em Minas Gerais, levados em consideração a renovação do contrato de concessão da empresa MRS. Requerimento 5.549.2023, deputada Bela Gonçalves, requer, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública, debater questões atinentes ao processo de licenciamento ambiental, implementação do Mineração Alasca, Comércio Minerais, e seus impactos na região Aroucas, localidade de Bonfim. Requerimento 5.550, deputada Bela Gonçalves, deputada que subscreve, requer que seja encaminhado a SEMAD, em Belo Horizonte, a Superintendência Regional do Meio Ambiente Metropolitana, Supran, pedido de providências para que o processo de licenciamento ambiental que visa implementação do empreendimento minerário, Alasca, Comércio Minerais, na região Aroucas, em Marim, seja suspenso. Requerimento, deputada Bela Gonçalves, número 5.551.2023, deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública, debater recente autorização da ANM, Fundação Afeã, para a Empabra. Volte às suas atividades. Então, estava aqui já. É outra? Essa aqui é a audiência também. Requerimento 5.552.2023, deputada Bela Gonçalves, requer que seja realizada visita à comunidade da Aroucas, no município de Bonfim, para verificar a realidade local e apurar denúncias de ações ilegais da empresa Alasca Comercial de Minérios. Requerimento 5.594.2023, deputada Lohana, deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública, debater a responsabilidade institucional do Serviço de Combate ao Incêndio e Florestancias de Minas Gerais, bem como a perspectiva de reorganização administrativa. Requerimento 5.700, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento 5.814.2023, deputada Beatriz Serqueira e Bela Gonçalves, as deputadas que subscrevem, requer que seja realizada audiência pública para debater a recente autorização da Agência Nacional de Mineração e da FEAM para que, em Pabra, volte às atividades minerárias na Serra do Curral. São esses requerimentos. Requerimento 1.803.2023, deputada Bela Gonçalves, requer que seja realizada audiência pública no município de Itabira para debater contaminação de água, estação de tratamento de água, responsável por 60% do abastecimento da cidade. São esses requerimentos. Em votação, os requerimentos, deputados e deputadas, que a própria permaneça como se encontra, aprovados os requerimentos. Presidente. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Só, rapidamente, nós vivemos, nessas últimas semanas, uma situação muito grave das ondas de calor que tomaram conta do Brasil e deixaram muitas e muitas cidades mineiras sem água. Em especial, na região metropolitana, nós vimos mais de 15 municípios ficarem absolutamente sem água, nesse período. Todo mundo aqui deve ter recebido reclamações nos seus canais institucionais ou redes sociais. Minha casa está sem água há dois dias, minha casa está sem água há três dias, eu não tenho água para comer, não tenho água para cozinhar, não tenho água para tomar banho. A falta de água, como se revelou, o caso da jovem adolescente que morreu lá no Rio de Janeiro em um show da Taylor Swift, não sei como é que fala, mostra que essa onda de calor matou pessoas por calor, altas temperaturas e falta de água. O caso dela foi o caso mais visível, mas houveram muitos outros óbitos que aconteceram em Minas Gerais, inclusive, pela falta de água. E aí, ontem, nós fizemos, pela Comissão de Direitos Humanos, uma visita à Copasa, que foi muito tensionada, muito tensionada. Em primeiro lugar, a Copasa tentou impedir as deputadas de entrarem no prédio da Copasa e chegaram a chamar a polícia para a gente. Por fim, a polícia foi para cima da Copasa e garantiu que a reunião acontecesse. E aí, o que a gente chegou na constatação? Os reservatórios de água, presidente e também deputado Adriano, os reservatórios de água tinham água suficiente. Qual foi o problema? O problema foi na distribuição da água. A Copasa tem, para os casos de aumento da demanda de água, que nesse caso foi de 20%, um plano de contingenciamento hídrico. O plano de contingenciamento que a Copasa tem foi negligenciado. Isso, para mim, é um fato criminoso, porque a Copasa, então, sabia que ia faltar água nas bordas da cidade, sabia que ia faltar água em vários municípios, faltou água em presídio, faltou água em hospital, faltou água em escola, faltou água em creche, e a Copasa não colocou em funcionamento o plano de contingenciamento que tinha. Isso, eu acho que é um fato gravíssimo, que merece também ser destacado aqui na Comissão de Meio Ambiente. Mas, para além disso, outro problema que nós temos é em relação à própria captação de água, porque depois do crime da Vale na cidade de Brumadinho, nós tivemos um taque águas com uma das obrigações, que seria a construção de uma nova captação de água para a Copasa pela Vale. Essa obra, que custou mais de 5 bilhões de reais, bilhões de reais, muito, muito cara, ela não está operacional até hoje. Já foram feitos vários testes, se ela não está operacional. No início do ano, nós aprovamos uma visita técnica. Eu queria ver, presidente, se era possível a gente tentar encontrar em algum horário da comissão para fazer essa visita, então, esse ano ainda, dado esse contexto de que a sociedade está nos cobrando também uma resposta diante da crise hídrica no contexto de aquecimento global e fortes ondas de calor. Fiz uma explicação grande para também denunciar o que aconteceu ontem, que foi muito grave, um desrespeito ao Poder Legislativo, mas também reforçar essa preocupação sobre a segurança hídrica, que é objeto da nossa comissão. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves, e peço à consultoria que veja também junto à casa para a gente fazer realmente essa visita técnica, que está aprovada há muito tempo, para que a gente possa realmente ver a que pé estão essas obras em Brumadinho. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Vamos lá.